regiões e entre países, face aos ataques e à violência que é implícita infelizmente em grande parte da região, particularmente o Sahel, que justificações podemos encontrar para o facto dessa norma não ser publicada, ou seja, será uma questão estrutural, será uma questão de capacitação, enfim, muito obrigado. Muito obrigado, penso que é uma questão muito interessante. Portanto, que explicações? Bom, uma peça que já te referiu, não é? É o problema da capacitação, é a capacidade para intervir em cidades tão complexas, e que ainda por cima exigiriam a ideia de que quem intervém tem uma posição de imparcialidade, de equidistância, o que nem sempre é essa questão. Portanto, isso gera aqui um problema central. Por outro lado, há uma questão formal, que eu há pouco referi, que é este voluntarismo da União Africana e a sua regra regional está em tensão com a Carta das Unidas, não é? Porque, no fundo, é considerar que a autorização do conceito de segurança é relativamente dispensável, não é? Ora, isso coloca restrições, não é? É um recurso ou uma medida deste tipo. Temos tido várias experiências de colaboração entre a União Africana e as Unidas, não é? Uma forma, digamos, desse contributo. E eu penso que, em muitos casos, os vários Estados envolvidos aceitariam mal uma intervenção musculada, não é? É por isso que o Artopi é tão complicado, não é? Nos equilíbrios que ele tem que gerir. Agora, a grande, a grande, diria, a grande aposta, o grande papel da União Africana é, obviamente, na prevenção, na diplomacia, na prevenção, no acompanhamento, na intervenção, no momento certo, não é? E, portanto, evitar, de facto, chegando a situações extremas, não é? Eu penso que essa é um aspecto muito importante, em que a União Africana, pela sua própria natureza, tem capacidade de o fazer. Por outro lado, em relação a esta questão, que é uma questão legítima, que é se o conceito de doença está bloqueado, as regiões, as zonas regionais podem ou não agir e intervir, mas isto estamos a falar em situações extremas, não é a situação, digamos, normal. Portanto, há aqui um problema de doseamento, não é? De quando intervir ou em que termo, não é? E, de facto, o uso da força deve ser sempre a última das últimas consequências, porque ele em si, a experiência que temos é que ele é usado. Podemos dizer, muitas vezes atinge-se uma situação de paz negativa, não é? As hostilidades podem cessar, mas o problema não está resolvido. Porventura, até ficou agravado, não é? E, depois da retirada dessas forças, não é? Voltamos novamente a um conflito, porventura, ainda mais aceso. Portanto, hoje, quando se intervém, eu acho que esta é a grande mensagem também do lado do PIB, quando se intervém, tem que ser com plena consciência que são intervenções que têm que ser de longo prazo, intervenções que implicam compromissos políticos e intervenções que têm que trabalhar no peace building, não é? na construção de condições de paz política. Porque, se não for isso, de facto, não faz sentido. Portanto, intervenções pontuais, intervenções simplesmente para satisfazer as pessoas, seja desóquios políticos, etc., em muitos casos, agravam a situação e não ajudam os advogados. Obrigado. Se a pessoa deixava só alguma questão online, dos novos núcleos de Angola, Cabo Verde e Moçambique, se tem alguma questão. Não. Resumo que não têm. Pronto, nesse sentido, mais uma vez, se eu for agradeço a sua intervenção e o brilhantismo que nos trouxe aqui, mais uma vez, analisando a questão do direito internacional humanitário, a questão da capacidade de proteger, que evidentemente tem sido muito vincada nos nossos clubes e também neste curso de Aplicar. Para culminar, temos aqui uma pequena oferta, em nome de senhor, 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 de senhor e de senhor. Aplausos. Já de seguida, um intervalo e depois, então, um workshop para os que aproveitam. Muito obrigado. 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 Então, muito bom dia a todos. Chegámos finalmente ao dia das apresentações do workshop. Vamos dar então início ao workshop sobre segurança marítima em África, no âmbito do curso de estudos africanos 2022, cujo objetivo é discutir a segurança marítima de cinco zonas costeiras do continente africano. Endereço um cumprimento especial a quem nos segue desde Cabo Verde, Angola e Moçambique. Antes de começar, vamos passar aqui alguns slides para relembrar então aqui alguns aspectos da ordem de trabalhos. A ordem de apresentação será então de acordo com... É também aqui neste espaço, como em outros espaços onde existem os principais hotspots da pirataria contemporânea, muito abaixo, ou pelo menos abaixo, do número real de incidentes. O número real de incidentes é sempre muito maior do que aqueles que as organizações que se dedicam a este estudo conseguem identificar. E isso tem a ver com o receio de, digamos, divulgarem esses números, o receio de ver em função disso aumentados os seguros dos navios, os seguros dos fretes dos navios, os seguros das cargas transportadas e por aí fora. Portanto, é um fenómeno que, embora tenha baixado em 2021, até 2020 o Golfo da Guiné, nos últimos anos, de 2017 a 2020, foi o principal hotspot da pirataria contemporânea. Neste último ano foi ultrapassado pelo sudeste asiático, mas temos que ver isso, tendo em atenção que muitos desses, de facto, incidentes não terão sido reportados. E depois é aquilo que também o Sr. Dito, penso eu, que falou, eu juro que nenhum país do mundo, sinceramente, esta é uma convicção minha, e se não forem todos, será um ou dois que estão fora disto, nenhum país do mundo consegue fazer por si só face aos ilícitos num ambiente tão extenso como é o ambiente marítimo, em qualquer região, não vale a pena. Portanto, também no Atlântico Norte, para fazer face aos ilícitos marítimos que existem, há uma série de identidades, digamos, dentro dos Estados, há cooperação entre Estados, uns Estados com os outros, e também ali tem que acontecer. Portanto, a Guiné tem as tais 80 ilhas, 60 desabitadas, é difícil, mas é difícil ali, como é difícil no Golfo da Guiné, o mais, digamos, a versão mais reduzida, a versão mesmo ali embaixo, em frente à Nigéria, é também difícil aí fazer face aos ilícitos no mar, se não houver uma cooperação efetiva. E o que parece-me que isso é o que falta, com tantas, e vimos aqui no slide mais à frente, ou atrás, mais à frente, a quantidade, digamos, de programas que a União Europeia implementou, a União Europeia, que talvez está ali do lado esquerdo, é talvez o principal, digamos, produtor de segurança marítima, ou um dos principais a nível global, e também seguramente na região do Golfo da Guiné, com a quantidade de programas, alguns já terminaram, outros foram renovados, outros foram implementados, o SUEMS é relativamente novo, por exemplo, as presenças marítimas combinadas não estão ali, mas está a entrar agora no segundo ano, e portanto tem que haver aqui vontade dos Estados, na minha perspectiva, para fazer algo mais, e também vontade dos Estados e das organizações regionais, estão ali identificadas a CDAO e a CEAC, tem que haver, se calhar, mais vontade, mas aí as organizações são compostas por Estados, portanto voltamos ao mesmo, tem que haver vontade dos Estados em ter uma cooperação mais efetiva para fazer face a esses ilícitos, senão vai ser muito difícil, naquele espaço, enfim, é um espaço fácil sem show points, é um espaço aberto, mas é muito difícil se não houver essa vontade de avançar em termos de cooperação, por mais exercícios que se façam, por mais presença naval, se os Estados da região não tiverem interesse em avançar, e o interesse efetivo, não pode ser só retórica, vai ser difícil de atingir essa estabilidade que tanto todos nós procuramos. Muito obrigado e parabéns. Muito obrigado. Então passava aqui a palavra ao Sr. Gonçalo Blasso para as considerações finais. Eu gosto muito de ser o último a falar, porque para ser inteligente basta dizer, faço minhas as palavras dos oradores anteriores. Mas, como sou português, também tenho sempre qualquer coisinha a dizer. Obviamente eu gostei imenso também desta apresentação, tal como da anterior, porque a pessoa quando aqui vem aprende sempre, não é? Embora também, como em relação à apresentação anterior e aqui por outras razões, o comentário vai no sentido de uma preocupação que no fundo é mais minha, digamos, que é a preocupação com Portugal e com a Cplp. E o, enfim, no jornal nós temos tido as chamadas conversas do Atlântico, onde se tem falado muito do Golfo da Guiné, da arquitetura de Undé, e tudo o que se passa ali naquela região, onde Portugal e a Cplp deviam ter uma intervenção, ou poderiam ter, eventualmente, se calhar não podem, não é? Uma intervenção mais ativa, mas é exatamente um daqueles pontos focais em que se percebe a importância que tem nós conseguirmos ter outra relação dentro da própria Cplp para a defesa de todas as nações da Cplp. E nós vimos que mesmo em termos de europeus uma crescente preocupação com o Golfo da Guiné, obviamente, e inclusivamente nações como a Dinamarca preocupadas com o Golfo da Guiné, e nós não temos meios nem capacidade para impor ali a nossa posição, tanto mais que Cabo Verde também é pressionado por França, porque França considera inclusivamente Cabo Verde como estando na área dos seus interesses. E, portanto, isto também me parece que é um tema que deveríamos ter uma certa atenção. Enfim, não quero tomar mais tempo porque... Muito obrigado. E parabéns mais uma vez pela apresentação. Muito obrigado. Antes de passarmos só ao outro grupo, gostaria só de trazer aqui uma máxima que é Maritime Crime as a Service, porque é uma situação que cada vez vai acontecendo mais que é, havendo o interesse no mar, de ter o contrato, os elementos para fazerem determinadas ações. No fundo, estou a contratar uns criminosos para eu tirar proveito. Queria terminar com isto. Agradecer que se juntassem a mim numa salva de palmas ao grupo. Muito parabéns e vamos passar para o terceiro trabalho. Obrigado. 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 Tentativa de sabotagem. Bom dia a todos, boa tarde. Sou o comandante Eugênio, da Marinha do Brasil. Queria cumprimentar os membros dos júris, os auditores. Eu acho que em 30 minutos termino, coisa bem rápida. Então, a mim coube fazer a apresentação sobre o tema do canal de Moçambique, porque isso aqui são os membros do grupo. Na verdade, no final, estou representando aqui os grupos 1 e 2 que participaram do trabalho. Vou seguir a agenda, análise de estratégicas, dilemas, e envolvimento da comunidade internacional. Aqui, nesse slide, eu tento mostrar o canal de Moçambique, aqui nessa região aqui. É uma extensão de mil milhas náuticas. Muitas vezes, as pessoas têm dificuldade em saber o que seria mil milhas náuticas. Na verdade, nesse canal caberiam três ou quatro portugais dentro daquela região. Ou seja, assim, a gente vê a dificuldade de manter a segurança marítima na área, principalmente com os meios disponíveis dos países adjacentes ao canal, que seria Moçambique, Madagascar, Tanzânia. Mais ao sul, um pouco, a gente tem ali a África do Sul, que seria a marinha mais forte do local. E também tem a presença ali ainda da França, que tem na ilha Maiote. Então, a gente vê ali a dificuldade que seria manter uma segurança marítima. Como foi falado pelo júri na apresentação anterior, que tem que ter realmente uma cooperação grande ali para manter a segurança marítima da área. Bem, então, ali nós temos três pontos importantes nessa região que serão importantes para a análise do grupo. Uma é uma rota conhecida, pelo menos há 25 anos, de tráfico de drogas que vem lá do Afeganistão, passa pelo Paquistão, e do Paquistão chega essa região ou por meio de pequenos barcos que se infiltram pela região, ou então mesmo de navios conteneiros, contentores, eu acho, que se fala aqui em Portugal, misturado com arroz que é importado para a região e que tem o apoio aí da comunidade asiática da região de Moçambique e também das autoridades locais por meio de suborno e também um pouco com os desvios de dinheiro que ocorrem na região. Então, essa rota é uma rota conhecida de tráfico de drogas e, como eu disse, pela questão da capacidade das marinhas locais, é difícil o combate a esse tráfico. Um outro ponto importante são as reservas de hidrocarbonetos da região, que nós vemos aqui as reservas, o grande potencial até mesmo para o desenvolvimento dos países da região e nós vemos as empresas presentes, tem a Eni, tem a Bridge Gas, tem a Exxon, aqui não está mostrando, mas também tem a Total, que eu acho que é uma das maiores investidoras na região. Então, essa fonte de riquezas naturais também serve para agravar a situação local, a situação de estabilidade na profisa de Cabo Delgado, que aqui é o norte de Moçambique. Durante o curso foi mostrado que diversas razões para existir esse conflito na região, não vou me prolongar aqui também, principalmente porque não é o foco do trabalho, que é a segurança marítima aqui do canal. Então, temos esses três pontos que são importantes, que é o tráfego de drogas que acontece, a região rica em hidrocarbonetos e a situação de estabilidade. Aqui no segundo slide, aqui eu mostro, eu tirei isso aqui do site Marine Traffic, que mostra a situação ontem à noite do tráfego de navios aqui nesse canal. Esse canal serve também como uma alternativa, como isso foi visto há pouco tempo, uma alternativa ao canal de Suez. Atualmente, o Oceano Índico aumenta a importância, não só por causa do desenvolvimento da região sudeste da Ásia, mas também pela questão de 70% do petróleo passa por essa região. E com o fechamento do canal de Suez, uma alternativa é aqui o canal de Moçambique. Então, nós vemos aqui a quantidade de navios que passam todos os dias por esse canal. Então, o que pode acontecer com a questão aqui da instabilidade que a gente vê aqui em terra? O que pode acontecer é a instabilidade em terra se propagar para o mar. A gente vê agora, por exemplo, uma grande... A comunidade internacional começa a preocupar com a situação em Cabo Delgado e o aumento do combate à situação que ocorre em Cabo Delgado. A gente pode acabar vendo esse conflito também se expandindo para o mar, se transbordando para o mar, seja em busca de financiamento, ou então apoios de armas, etc., e também de refugiados. Também temos agora, no momento, o aumento da produção de heroína, ópio, no Afeganistão, e também uma intensificação do controle nas fronteiras do leste europeu e aqui no norte da África, o que pode acabar aumentando esse tráfico de drogas que ocorre aqui em Moçambique. E com o transbordamento do conflito aqui para o mar, a gente pode acabar tendo tirataria em busca de financiamento, imigração, imigração que eu digo aqui para pessoas, na verdade, são pessoas fugindo do conflito, intensificação do transporte de drogas, como já foi dito, e também até mesmo o tráfico de armas, ou seja, as armas entrando pelo mar, como eu disse. Aqui tem um mapa que mostra a capacidade das marinhas, que são marinhas pequenas, muitas vezes guardas costeiras, e que, se não houver uma cooperação com marinhas maiores, a segurança marítima da região fica bastante frágil. Também aproveito para abordar aqui, também tem as questões aqui das fronteiras marítimas. em 2011, acho que foi assinado um acordo com Camores, Tanzânia, Moçambique, a respeito dos limites marítimos, mas há pouco tempo também eu li que esse ano mesmo a França estava... Um artigo que haveria também questionamento da França sobre a fronteira marítima dela com esses países. Por fim, aqui eu mostro o engajamento da comunidade internacional. Como a gente vê, os atores são diversos. Aqui eu chamo a atenção dos países europeus. Portugal, ele começou, ele tinha um centro de treinamento, que deu início justamente à força de treinamento europeia. Nós temos as empresas europeias, como eu falei, a total, a total, esse ano, inclusive, após um ataque que teve ao Porto de Palmas, ela congelou os investimentos que teriam na região. Acho que seria até mesmo como forma de pressionar o governo de Moçambique a resolver a questão da situação frágil que existe no Cabo Delgado. Nós temos a ENI, temos a Exxon, nesse ponto também a União Europeia, que tem uma força de treinamento da Força Armada de Moçambique. Temos ainda os países da SADC, temos a Tanzânia, temos a África do Sul, que também participam, contribuem com militares. Temos atores, às vezes, até um pouco já fora da região. Tem aqui a Índia, que há pouco tempo doou duas lanchas. Dentro de um programa que ela tem, o programa Sagar, doou duas lanchas patrulha para Moçambique. E tem outros atores, tem ainda a Ruanda, que faz a segurança da região. E temos também, por exemplo, até mesmo, como foi abordado hoje aqui, os países do Oriente Médio, grandes produtores de petróleo, que vêm na região um adversário nessa venda de petróleo. Então, a gente vê aqui uma situação bem, bem, muitos atores, internos, externos, estatais, não estatais, que estão na região com seus interesses próprios. E, como foi dito aqui, a cooperação internacional tem que ser, eu acho que, base lá para achar a solução para a região, antes que o agravamento da situação transborde para o mar e comprometa a segurança marítima. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado aqui pela apresentação, dentro do tempo bem estipulado. E para iniciarmos então aqui a discussão, o grupo que trabalhou estas matérias tem agora a palavra. Força. Então, muito boa tarde a todos. Antes de mais, quero dar os parabéns pela vossa apresentação. e, naturalmente, acaba por tocar muitos dos pontos que nós também tocamos no nosso trabalho. Contudo, gostaria de complementar com dois fatores que não foram aqui mencionados e que parece-me que acabam por ter algum impacto na importância estratégica do canal de Moçambique. Neste caso, provavelmente, uma diminuição da importância estratégica no médio prazo. Um dos oradores que nós tivemos neste curso mencionou a questão do desgelo das calotas polares e que, naturalmente, ao tornar a rota do Ártico economicamente mais viável terá, naturalmente, o impacto em termos de desvio do tráfego marítimo do canal de Moçambique e, vitalmente, enfim, naturalmente, também do canal de Suez por uma via alternativa. Por outro lado, como já foi aqui mencionado, cerca de 30% do tráfego mundial de troleiros acaba por atravessar o canal de Moçambique, nomeadamente devido, enfim, ao grande calado desses mesmos navios. contudo, temos aqui a questão de, pelo menos, dois pipelines que poderão ter impacto em termos dessa mesma quantidade de troleiros que atravessa o canal. Um, que é a eventual construção, enfim, a construção planeada do pipeline do Mar Vermelho atravessando o mar e, por outro lado, o Sumed Pipeline e tem os projetos de expansão desse pipeline que vem também do Mar Vermelho e que atravessa o Egito para perto do porto de Alexandria. Por fim, uma pequena nota em relação aos investimentos que foram aqui brevemente mencionados. Eu só queria deixar aqui esta nota que, enfim, apesar de nas fontes os valores variarem um pouco, mas o que estava previsto no plano de desenvolvimento da área onde a Bacete derrouve uma em Cabo Delgado é um investimento estimado de cerca de 25 mil milhões de euros que é somente o dobro do PIB moçambicano. Só para colocarmos em perspectiva e olhando para Portugal era o mesmo que termos um projeto de investimento anunciado para Portugal de cerca de 400 mil milhões de euros. Só para ser um pouco a noção da importância e dos valores que se são aqui a mencionar para a região. E para terminar, só para deixar aqui em jeito de reflexão estava ali a bandeira da Nato no último slide em termos do engajamento e a minha questão não é só uma pequena reflexão era se não faria sentido a Nato regressar às águas do Oceano Índico tal como teve a operação Sand Shield em 2009 e 2016 nomeadamente fruto agora do decoente da guerra da Ucrânia e da necessidade de encontrar alternativas ao gás russo com aumento da importância do gás em Moçambique se não faria sentido a Nato voltar a patrulhar aquelas aquelas zonas como fez pelo menos durante 2009-16 sei que fez entre os meus comandos de 2009-16 na operação Sand Shield é só muito obrigado muito obrigado do grupo não há mais comentários então passa-se a palavra aqui assim para a mesa e vamos iniciar então a nossa intervenção aqui com o senhor Colasso apresentar os seus contributos pois o canal Moçambique é um daqueles canais que se fala pouco internacionalmente e é crítico de facto tem uma grande importância nós no jornal enfim tínhamos durante muito tempo conversas regulares sobre o canal Moçambique e sobre o Índico que eu parecia-me que é o pomo discórdia do futuro embora tudo esteja ainda muito latente a pessoa com quem tinha essas conversas entretanto infelizmente morreu era moçambicano portanto conhecia muito bem tudo o que se passava ali naquela zona e há aqui na mesa pessoas que conhecem muito melhor a situação do que eu portanto eu não vou alargar muito mas chamavam uma vez mais a atenção para a nossa situação de Portugal que é sempre o que mais me preocupa e para a CPLP porque Moçambique estando no Índico como a eu diria que é um meio-índico meio-atlântico uma nação meio-índica meio-atlântica porque está na CPLP obviamente não mas grande parte do seu comércio é com o mundo ocidental e nós não temos tido aquela capacidade que eu gostaria de ver termos para ajudar Moçambique e porque muitos problemas que Moçambique vive hoje já vivia há muitos anos ou estavam mal ou tentamente e hoje em dia se as coisas ali se forem agravando nós temos outras nações que representam inclusive a França que tem e continua a ter ali interesses terríveis enfim ou fortíssimos e que nós mais uma vez estamos na iminência de deixarmos de contar naquela zona e portanto é mais uma razão para termos uma dupla atenção ali ao canal Moçambique e enfim não quero começar a tirar mais tempo portanto mais mais sábios do que eu os próximos oradores explicarão o que se passa muito obrigado então uma vez estamos a falar aqui de questões energéticas e as questões energéticas vieram aqui assim à baila eu vou então passar a palavra ao doutor Luís de Almeida para intervir de seguida muito obrigado desde já parabéns pelo vosso trabalho pela vossa apresentação e antes de mais eu gostava de pôr aqui em perspectiva o que é que nós estamos aqui a falar quando falamos de Moçambique dos campos de Moçambique e de Tanzânia nós estamos a falar de um campo com 95 mil milhões de metros cúbicos de gás e nós temos que ver que a Europa gasta por ano cerca de 300 mil milhões de metros cúbicos de gás estamos a falar de campos com uma capacidade astronómica ou potencialmente astronómica de reservas obviamente nós quando falamos das reservas nós não podemos pensar que são todas utilizadas porque não são porque os campos com relação para depressão portanto só cerca de 50 a 60 e 5% de um campo é que poderá ser utilizado mesmo assim estamos a falar cerca de 60 mil mil milhões de metros cúbicos de gás portanto é uma grande quantidade mas por outro lado quer dizer Moçambique neste momento ou estes campos de gás de gás de gás continuam um bocadinho fora dos holofotes exatamente porque não se encontram devidamente desenvolvidos obviamente neste momento nós temos grandes empresas internacionais as grandes as grandes IOCs International Work Companies que estão portanto que estão na zona é uma zona que neste momento está mais ou menos mais ou menos adormecida a nível energético porque não está ainda na sua plenitude da sua produção fala-se que a solução para a zona será a criação ou portanto a instalação de fábricas de reivindicação de gás portanto para poder nos meter dentro de uma vez de metanéis para depois da exportação só que nós neste momento o output de gás da região não se encontra na plenitude das suas potencialidades no entanto estamos aqui a falar de uma situação que não estamos aqui a falar portanto também de longo prazo e tal e qual como nós vemos hoje em dia a pressão no mercado de gás é tão tão alta que possivelmente Moçambique terá Moçambique e Tazã terão a atenção devida no futuro próximo no entanto uma das pessoas que entreviu falou que o investimento era de cerca de 25 mil milhões de euros 25 mil milhões de euros num campo desta dimensão é uma pequena moeda num poto de ouro portanto o potencial económico desta zona é astronómico mediante o CAPEX que seria feito para o seu desenvolvimento e há aqui uma questão que também parece aqui fugindo aqui um bocado ao tópico que é o facto que nós pensamos o gás não como uma energia de transição energética portanto não uma energia que irá substituir portanto o petróleo mas uma energia de substituição temporária de outras fontes de energia e isto aqui meus caros está da diferença total porque no gás natural os contratos fazem-se mais ou menos por cerca de entre 16 a 20 anos cada contrato que se faz com grandes investimentos significa que os investidores se aumentem dinheiro portanto neste tipo de investimentos se tiverem certeza que o projeto é rentável entre 20, 30, 40, 50 anos e neste momento exatamente pelo facto de nós sabermos que estamos numa situação precária para ter muito gás mas também ao mesmo tempo que nós enquanto sociedade estamos numa fase rápida de transição energética e para outra coisa qualquer para as renováveis para o hidrogênio sabe-se lá mas neste momento a perspectiva é que no mix energético até 2050 o gás está começando a perder profundidade portanto analisando o potencial de Moçambique e mais uma vez a Tanzânia analisando o potencial também de futuras receitas em comparativamente ao risco geopolítico e ao risco securitário portanto ainda temos aqui uma série de questões que irão certamente se reconhecer no próximo deste tempo Muito obrigado Sr. doutor muito obrigado passo então a palavra ao comandante Alexandre Muito obrigado começo por cumprimentar o grupo dar-lhes parabéns por esta apresentação gostei também bastante da apresentação e tenho dois apenas dois ou três pontos que gostava de abordar um deles que resulta aliás do comentário ou dois deles que resultam aliás dos comentários do outro grupo que também fez este trabalho Em relação a este grupo que apresentou enfim centrou muito na envolvente geostratégica centrou muito noutro tipo de ameaças à segurança marítima muito errotas os tráficos de drogas errotas principais dos produtos superfacentes que vêm lá de cima do enfim do 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 e da costa do da costa do paquistão depois descem através do oceano índico também a questão dos hidrocarbonetos e depois a questão da instabilidade que se vive em vários países designadamente em Moçambique o primeiro comentário tem a ver com o canal de Moçambique eu não não creio naquilo que conheço da região estudar esta região ao fundo embora o foco do meu estudo tenha sido o período de 2008 a 2016 a rota através do canal Moçambique não é uma das rotas globais daquela região rotas globais são a rota do canal do Suez e a rota do cabo da boa esperança enfim que normalmente é por fora de Madagascar e portanto normalmente os navios que transitam dentro do canal são navios que se dirigem ou que partem dos portos localizados naquela região e portanto eu queria frisar isto a palavra chave e mais uma vez também o representante do grupo falou é a questão da cooperação de facto se nós olharmos para o continente africano podemos ver o continente africano como uma ilha é uma ilha se nós considerarmos o canal do Suez é uma ilha mar por todo o lado mar e oceanos por todos os lados e portanto julgo que será tem que haver um maior investimento digo eu de uma forma geral em meios para o poder militar no mar porque não existem poucos as marinhas com meios falou da marinha naquela região que é predominante que é a marinha da África do Sul mas são precisos mais meios e é preciso cooperação e nessa cooperação tem que se envolver estados da região naturalmente as organizações regionais as organizações internacionais designadamente da União Europeia e estados que podem participar através dessas organizações regionais internacionais melhor dizendo ou podem participar de uma forma de forma direta através de acordos bilaterais mas tem que haver aqui muita cooperação e são necessários os meios para fazer essa fiscalização porque senão os ilícitos no mar não podem ser combatidos de outra forma haver muito mais informação partilha dessa informação e perceber a cada momento o que é que é necessário fazer para fazer face a esse oito portanto a palavra-chave cooperação que há um bocadinho referi volta a ser aqui importante depois duas outras questões o que o representante do outro grupo falou que é a rota do Ártico e se a NATO pode ou não intervir na região rota do Ártico rota do Ártico ou de gelo que venha a ocorrer nos próximos anos é uma rota alternativa mas não são enfim a rota mais direta entre o Golfo Pérsico e a Europa continua a ser através do canal do Suez os 50 a 70 super petroleiros que todos os dias cruzam o Estreito de Abel Mandel continuarão e depois subirão o Mar Vermelho e o Canal do Suez continuarão para trazer energia para a Europa continuarão a fazer essa rota ou se houver problemas como já houve no passado através da rota do Cabo da Boa Esperança mas em princípio como aquilo está estável neste momento será essa a rota que utilizarão se for através enfim da China dos portos da China para o continente europeu e acredito que a rota pelo enfim pelo Ártico será mais favorável portanto isto não significa que estas rotas percam ou venham a perder influência longe disso da minha perspectiva é uma outra rota importante que se abre sobretudo para escoar os produtos da China que se pretende que cheguem a Europa a NATO pode intervir eu creio que na conjuntura geopolítica atual não é não é expectável sinceramente não é expectável a NATO esteve de facto não apenas na operação Onsenfield eu falei-vos disso quando estive cá a semana passada foram três das operações da NATO naquele espaço entre 2008 e dos finais de 2008 e 2016 e depois saiu quando o fenómeno da pirataria marítima em concreto ficou controlado não parece que a NATO sobretudo com tantas infelizmente com tantos teatros onde poderá vir a ser requerida a sua atenção no quais no imediato se possa virar para aquele espaço a menos na minha perspetiva que volta a estar em causa volta a existir um problema de segurança internacional foi aquilo exatamente que aconteceu na região do Porto da África nos primeiros anos deste século sobretudo a partir de 2007 se houver um problema de segurança internacional possa pôr em causa segurança energética por exemplo porque a segurança energética teve em causa na Europa designadamente porque os petroleiros houve vários ataques a petroleiros sequer inclusive e portanto e os preços podem disparar em função disso são muito voláteis também questões de segurança humana porque houve de facto mas poderemos falar disso porventura no próximo nas apresentações que seguirá eu terminaria dizendo que se houver um problema de segurança internacional sim mas caso contrário não vejo que isso seja viável no curto prazo e não antevejo que esse problema de segurança internacional venha a ocorrer uma vez mais muitos parabéns ao grupo muito obrigado terminando aqui os primeiros três grupos vamos fazer um bocadinho de intervalo regressamos aqui por volta das 16 e 16 e 20 para continuarmos aqui os nossos trabalhos e aí e aí e aí aí Obrigado. A atualização. Mas eu recebi. Vamos meter. Vamos meter. Não custa nada. Vou só destacar aqui esta. Não está aqui a fazer nada. Está sempre assim. Pois. Está a ser umas a seguir às outras. Sim, sim. A partida não vamos seguir aqui. Já está aí. Até pode. A partida alterada. Tudo bem. Sim, claro. Já perceberam isto na semana passada. Isto era só para iniciar a conversa. Isso, pronto. O objetivo disto. Não era estar. O ano passado. Estávamos aqui. Uma sessão de apresentação. De um teste de adoramento. Não. Não. Está tranquilo. Está bem. Não. A gente percebeu. A gente percebeu que não é isso. É a participação. Não. É a participação. É para participar. É para participar. É para participar. Ou irmos especialistas. É claro. Isto assim é muito melhor. É mais claro. É. Este ano está muito melhor. O ano passado também. O ano passado foi a primeira vez que fizemos. O ano passado foi a primeira vez que fizemos. O ano passado foi a primeira vez que fizemos. O ano passado. Só que eu fiz aqui. Vou fazer o seguinte. Está aqui. Não vai deixar copiar. Parabéns. Vou copiar. Vou copiar aqui. E agora, se calhar, se calhar já tira, ele vai dizer que não consegue tirar, e olha, afinal, está sempre falado, está bom, está cansado, já não faz, pronto, é para lançar a discussão, Exatamente, exatamente, porque nós também percebemos que num espaço de tempo assim tão curto, que se uma pessoa não tiver de estado no tempo, é preciso estar aqui mesmo ou assim, ou a gente está sem dúvida. Pois, eu sei que estava tudo apreensivo, não é, ontem à noite, a chefe de custo disse, A chefe de custo estava, ele estava soltado todo, parece que isto daí levantava o, não é nada, este é canal do, este é canal do seu ex, grupo quem? Não, 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 mas é um ou dois? Nós só temos um ou dois? Eita, este aqui, apaga este aqui. Este, dois? É? Não, nós somos um grupo um. Ah, então, é um grupo um, vocês são um grupo um, vocês são um grupo um, vocês são um grupo um. Este vai apagar, este vai apagar, e eu vou substituir isto, para o grupo um, GP um. Valeu, Bruno, obrigado. Já sabe que isto. E aí, por favor. E aí, está no Youtubrão. E aí, está no Campos, o quê? Você vai. Eu, 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 eu. Eu, eu, eu. Obrigado. 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 Perdão, Marcos. Por sempre. Perdão, Marcos. Perdão, Marcos. Ah, sim, sim, sim. O senhor, quando quiser. Muito boa tarde. Vamos então continuar aqui esta sessão. Após o intervalo passaremos agora ao grupo que vai abordar aqui este tema, que é o Corno da África. Vamos a isto. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Permitam, antes de mais, agradecer a organização do curso de estudos africanos, a cumprimentar e saudar a mesa de júri, aos auditores presentes e àqueles que estão no exterior. Este grupo é composto por três elementos. Na GMA, sou eu. E como dizem que uma mulher é sempre bem acompanhada por bons homens, então eu tenho à minha esquerda o Coronel João e à minha direita o Tenente Coronel também João. É bom para não me enganar que eu sou péssima em nomes. Mas, adiantando. Falar de geostratégica, de análise geostratégica, permitam-me se eu cometer algumas gafas, mas eu não sou da defesa, sou uma mera geógrafa. Estou aqui por meu interesse pessoal, não é? De investigação. E esta área é muito nova, portanto permitiu-me não só solidificar conhecimentos, mas também conhecer um bocado aquele território para nós, que também é desconhecido como imigrantes também em Portugal. Falar do Corno da África, é uma área do Nordeste Africano, da Península, também vulgo, também conhecida por Península de Somália, inclui quatro países, que é a Somália, a Eritrícia, o Djibouti, e a Etiópia. Estes são países que formam esta região. É uma região que assume uma posição geostratégica importante para a questão marítima, a nível económico, e falar um bocadinho de geografia e de questões geográficas também, é falar de economia a nível mundial. Falar de economia mundial porquê? Porque eu descobri aqui que 90% das rotas comerciais é feita de modo navegável. E sendo esta área geográfica que representa o quarto checkpoint crítico do comércio internacional, portanto, tem a sua valorização económica. E representa também 14 dos checkpoints a nível da importância sistémica do comércio alimentar mundial. E aqui tem a relevância económica deste espaço geográfico. Um dos grandes problemas desta área reside exatamente pela sua geografia, a proximidade ao Médio Oriente, à área geográfica do IEM, que é uma zona, uma região de tensão fustigada por pirataria marítima, mobilização de terroristas, de organizações extremistas, violentas, com ligações de grupos jihadistas, o contrabando de armas, os fluxos intensos de refugiados, que aqui temos também a questão das migrações, devido à questão de proximidade ao IEM, os ataques terroristas, e os fluxos intensos de refugiados, como já tinha citado anteriormente. Estes ataques terroristas, e que na biografia, por acaso, é muito citada, é dominada pelo Al-Qaeda e pelas organizações do ISIS. E também temos um fenómeno que é o fenómeno geográfico e atravessada pelo rift da falha tectónica divergente muito ativa. Outra questão que também que eu ressalto, e não vou ser alongada porque tenho os meus dois homens que ainda precisam de falar, é o aumento substancial do número de missões militares estrangeiras desde 2001. E eu passo então a palavra. Bom, começo por falar nos 90% dos produtos transportados em todo o mundo que passam pelo estreito de Bade-Alamandet. E a interferência que este shockpoint poderia ter na economia mundial. Por exemplo, o ano passado, quando aquele supercargueiro ficou atravessado no canal do Suez durante duas a três semanas, vejam o impacto que isso teve na economia global. Depois, o facto da importância internacional do Cornegará de África e dos espaços marítimos envolventes ser tão importante, demonstrado pela presença militar de tantos países e tantas bases ali colocadas. Então, quais são os principais dilemas com o impacto global? Bom, temos a presença de organizações extremistas, como é o caso da ACAP e do ISIS no Iêmen e na Somália, que levanta preocupações adicionais sobre a segurança neste estreito, assim como nos espaços marítimos adjacentes. Temos na Etiópia um conflito que persiste desde novembro de 2020 na região de Tigreia, com a utilização, com uma degradação da região que intensifica ali uma crise humanitária. Temos também no Sudão, na região de Darfur, apesar de não ser diretamente parte do Corno de África, uma situação que recentemente surgiu do conflito de violência entre pastagens e água, atribuída à milícia Janjauide, enquanto em outubro de 2021 a liderança militar dissolveu o seu braço, o braço do governo liderado por civis, interrompendo a transição para o governo civil e minando a confiança internacional naquele processo de reforma democrática do país, correndo inclusive o risco de estagnar por completo a implementação do processo de paz. Na Somália, por exemplo, o processo eleitoral foi marcado por uma série de crises políticas e violência politicamente motivada pela capacidade e influência do grupo terrorista Al-Shabat. E para além disto tudo, todo o globo foi assolado pela pandemia do Covid-19 e esta região também não se livrou deste problema. E para além disso, são assolados por desastres naturais cíclicos, mudanças climáticas, numa região que nos últimos 40 anos é afetada pela séqueda. pela seca. Nos últimos três anos, registaram as piores condições de sempre que a Unicef contabilizou 7.5 milhões de pessoas afetadas na Somália e mais de 4 milhões no Quénia. Isto que levou também a outro problema humanitário. Todos estes problemas têm impacto global com as migrações através da destabilização interna e externa da África. Juntamente com o facto destes países terem os maiores índices de pobreza, corrupção e insegurança do mundo, faz com que a pirataria e a segurança desta região e deste showpoint possa afetar a economia global. passa agora a palavra ao Sr. Coronel João Pinho. Dois minutos, Sr. Coronel. Dois minutos. Srs. Comandantes, Srs. Deputados, muito boa tarde, caras e caros auditores presentes e em um modo telemático. Eu começaria muito rapidamente por me apresentar. Sou um dos bons homens da Sra. Doutora da Esquerda. Pronto. Relativamente ao que passa no Corno de África que já está. O que é que eu começaria por avançar? Este mosaico foi construído de forma a que se consiga visualizar que a nível do engajamento da comunidade internacional há uma série de organizações e não só, mas também iniciativas de países que concorrem para a resolução de um problema que já está identificado no Corno de África e que, embora a parte da pirataria já esteja, como já foi referido, algo mitigada, subsistem outros problemas de seriedade bem identificada, como já foi falado, o tráfico de bens e pessoas, narcotráfico, comércio ilícito e outras ameaças que surgem também que podem derivar devido à proximidade geográfica de outros locais do mundo, ali na Península Arábica, nomeadamente, o fator do terrorismo. Pronto. Eu iria começar pela União Europeia, uma vez também um dos objetivos do tema, no seguinte, a União Europeia dedica especial atenção à problemática do Corno de África, estabeleceu para tal um efeito, um quadro de atuação estratégica que eu muito rapidamente vou ler, se não se importam, a construção de estrutura política robusta e responsável, contribuir para a resolução e prevenção de conflitos, mitigação de segurança que emanam da região, promover o crescimento económico e apoiar a recuperação económica regional. Para tal, eu só vou referir quatro instrumentos que até agora assumem especial relevância. A nomeação de um autor representante para a região, em particular para a Somália, a edificação da EUNAFOR, que depois eu também farei uma referência, a EUCAP, aqui a EUCAP não se centra tanto na capacitação militar para prevenção e dissuasão, mas sim para capacitação de, permitam-me a redundância da capacidade marítima local, e a UTM Somália, aqui numa vertente mais terrestre, mas também sabemos que, embora tenha uma costa, como é sabido, há problemas que também precisam de ser resolvidos na componente terrestre, para não emanarem ou migrarem para a Orla Costeira. Incluso na EUNAFOR, está já falada a Operação Atalanta, que tem o seu mandato prorrogado até dezembro de 2022, em que houve aqui uma ligeira redefinição da sua missão, com a prorrogação de missão, que eu novamente permito-me, vou enunciar muito rapidamente, para além das missões já existentes. Proteger embarcações no âmbito do Programa Alimentar Mundial e outras embarcações vulneráveis, dissuadir, prevenir a pirataria, o assaltar mão armada no Corno da África e no Oceano Índico-Ocidental, contribuindo para monotonizar o tráfico de armas e substâncias ilícitas, bem como a segurança para o transporte de combustíveis e hidrocarbonetos e também a fiscalização à pesca ilegal. Sr. Prel, eu falava o seu sentido de síntese, se faz favor. Sim, eu tenho muito sentido de síntese. Relativamente à participação da Nato, já foi falado, não vou repetir, já referi a operação Austin-Chil, que já acabou, mas que, no entanto, serve como sinal suficiente para demonstrar que merece a atenção de uma organização com a estrutura da Nato. Também, a União Africana está presente, está presente porque tem, de momento, uma reação a decorrer na Somália, toda integrada por oito países, obviamente, africanos, mas também serve como consciencialização de que o problema de Fondá passa a ser comum ao continente africano, daí a mobilização que existiu no âmbito da União Africana. acredito que este reconhecimento também é traduzido pela nomeação de um alto representante da União Africana para a Somália em especial. Eu terminaria com a referência de que, para além destas iniciativas, eu gostaria que se me permitirem fazer uma última referência à Força Terefa Combinada 150, que é uma das três a atuar no Oceano Índico, mas que, aquela em particular, está centrada na região do Corno da África, uma vez que, também, como é sabido e constata-se, é um ponto de entrada para o Mar Vermelho, pois, por si, culmina no canal do Suez com a importância que lhe é reconhecida. Eu gostaria só, para terminar, que esta Força Terefa integra meios e pessoal com origem em 13 nações. E, com isto, eu agradecer e agradecer também a extensão de tempo que me conseguiram. Muito obrigado. Muito obrigado. Efetivamente, temos de ter aqui, sim, rigorosos aqui com o tempo. Terminada esta intervenção, passo então a palavra para o grupo que trabalhou aqui a mesma temática para apresentar os seus comentários, questões ou contributos que eu entenda. muito boa tarde. Antes de mais, dar os parabéns ao grupo 1, porque, de facto, a limitação de tempo é o que é. São os 10 minutos. É o que a cadeira que não é muito generosa nesse aspecto dá e pronto, e é nesse tempo que tenho que apresentar. e, portanto, como trabalhámos o mesmo tema, temos aqui algumas questões, mas não são questões ao conhecimento do grupo, porque, certo, ou tem, vejam mais como questões para continuarem a brilhar na vossa apresentação. Eu, para enquadrar, começaria por pegar nas palavras do seu comandante quando disse que, de facto, a atividade de assegurar, de fiscalizar e de assegurar a segurança marítima é demasiado complexa para não ser feita baseada em acordos, baseada em parcerias, porque, de facto, o mar é enorme. A mim, então, a mim, pessoalmente, que enjoco nem uma pescada faz-me uma confusão muito grande, mas, de facto, é demasiado para ser assegurado por uma só entidade. E, se olharmos para os estados onde nós temos mais problemas em termos de segurança marítima, podemos, se calhar, chegar à conclusão que, de facto, em estados frágeis, com fracas capacidades, há mais tendência para este problema se agravar e, consequentemente, necessitam de mais apoio e de mais ajuda. E, assim, partiria para a primeira questão, que é, de facto, aliás, a zona do Cordo da África, que na antiguidade até teve ali alguns países, nomeadamente, por exemplo, o Iémen, que foram civilizações avançadas, muito desenvolvidas, vimos que foram perdendo influência, foram perdendo capacidades, que, com a abertura do canal do Suez, é uma oportunidade. A abertura do canal do Suez para aquela pinça que é o Iémen e a Somália poderia ser uma oportunidade, mas não, antes, pelo contrário, vimos que a crise, os fatores de crise aumentaram, as situações de debilidade humanitária, etc., aumentaram, e vamos direto para a questão que é, não foi o que se verificou. Quais são os fatores, os principais fatores que o grupo identifica para, depois da abertura do canal do Suez, em 1869, em vez de aumentar a prosperidade, foi ao contrário. tendo em consideração o que há naqueles países em termos de recursos, essencialmente. Depois, como em todas as situações de conflito, há sempre alguém que ganha, há sempre alguém que, ou que perde menos, às vezes também, isto é como tudo na vida, não vamos para a solução ótima, vamos para a menos má, mas ali há, com certeza, há ali um jogo de influências, há ali uma série de diretrizes de interesses e de convergência de interesses e oposição de interesses, que gostaria, se calhar, de levantar, não é preciso, um ou dois exemplos de como os interesses, aliás, às vezes se juntam e divergem. E, portanto, quem ganha ou quem menos perde com este conflito. Quanto às diferentes intervenções, portanto, como o grupo muito bem explicou e deixou claro, portanto, temos ali diferentes franchising de intervenção, que era o franchising terrorista com origem no Daesh e na Al-Qaeda e depois todos os seus franchisados, mas temos também muito franchising em termos de segurança marítima. Eu penso que a União Europeia tem alguma singularidade na sua intervenção e convidava o grupo, portanto, se acha também que de facto faz ali a diferença, porque faz ali a diferença nesta manobra. deixava uma última questão que não é... É uma questão... É mais perguntar a opinião de quem olhou para este tema. Nós vimos agora nos últimos conceitos estratégicos, nomeadamente no conceito estratégico da NATO, que saiu muito recentemente, e vimos depois na bússola estratégica, mas a bússola estratégica ao longo das várias versões foi aumentando a sua importância, o foco da comunidade internacional e principalmente estas duas organizações no Indo-Pacífico. De repente, e aliás tivemos até dificuldade em acompanhar, começou toda a gente a perguntar o que é que se passa no Indo-Pacífico, o que é que se passa no Indo-Pacífico. A minha pergunta é essa, acham que a situação no Corno de África teve uma influência grande, pequena ou reduzida na reorientação da atenção em termos de conceitos estratégicos para estas organizações para o Indo-Pacífico. E é só, mais uma vez, agradecer a vossa apresentação. Muito obrigado pela intervenção. Então eu passo a palavra ao grupo para dizer alguns comentários relativamente àquilo que foi aqui apresentado, se assim o entenderem. Pronto. Quanto às questões colocadas, eu, pelo menos da minha parte, tomei mais como um desafio para ser investigado face à linha que foi adotada na nossa apresentação. Como tal, não poderei adotar aquela expressão que é não sei, mas vou passar a explicar à mesma. Portanto, acho que vou investigar primeiro. muito obrigado até pela particularidade dessa expressão que é que é bastante conhecida. E assim sendo, uma vez temos aqui pessoas connosco, aqui, intervenientes aqui na mesa que são bastante conhecedores. O Comandante Alexandre comandou a fragata a Corte Real entre 2008 e 2009. Fragata é esta que participou numa das operações da NATO em 2009 de combate à pirataria. Então passava-lhe a palavra para os comentários necessários. Muito obrigado. Muito obrigado. Gostaria de começar por agradecer a apresentação ao grupo. Foi mais uma excelente apresentação, claramente na linha das apresentações anteriores. E queria só, enfim, escrevi aqui várias coisas, mas vou até para uma questão de gestão de tempo focar-me em duas ou três nos meus comentários, nas minhas observações. A primeira, decorre da grande relevância geoestratégica da região. De facto, aquele slide, neste slide no quadro da direita em baixo, e também no direito em cima são quadros que eu já usei em trabalhos meus, em artigos, mas o quadro da direita em baixo mostra de facto a relevância. Porquê que é relevante? Aquela região, região do Porto da África, estão ali identificados três dos quatro showpoints críticos da energia para, digamos, a organização norte-americana, a US Energy Information Administration. Falta ali apenas o Estreito Malacca. Está ali o Golfo do Estreito Hormuz, está o Estreito Babel-Mandev e está o canal do Suez. E portanto, por ali, como antes referi, passam em média cerca de 70 superpetroleiros todos os dias dos países produtores do Golfo Pérsico para a Europa, uns diretamente através do canal do Suez e outros, enfim, deixando o combustível no canal, no pipeline, no Sumed pipeline, indo depois recolher o combustível já em pleno mar mediterrâneo. Portanto, aí releva a importância da região. E também é importante em termos do comércio, enfim, da alimentação, dos bens essenciais, aí são alguns dos showpoints mais relevantes também neste domínio. Portanto, releva também, digamos, falaram da questão da Etiópia, é um dos países relevantes, aliás, a potência regional, que agora está a braços com a crise no Tigreio, este conflito interno, e também me permitia, para além daquilo que falaram no conflito no Darfur, permitia-me juntar mais um potencial conflito no futuro, que tem a ver com a geopolítica da água no rio Nilo. Há ali, digamos, disputas geopolíticas muito grandes entre, designadamente, a Etiópia, que é um país do Corno da África, e o Egito, já falámos antes, pelo acesso às águas do Nilo, e que decorre fundamentalmente da construção da grande barragem da Renascença Etíope, em pleno Nilo Azul, que tem grande parte, ou controle nas terras altas da Etiópia, que, digamos, controla grande parte do caudal do rio Nilo depois a Josante. E, portanto, este não é um conflito ainda, mas tem tudo para vir a ser um conflito e complicado no futuro próximo. Portanto, estão a ver aqui porquê que a região é assim tão importante. A pirataria foi um fenómeno relevante, pôs em causa como referi na apreciação do trabalho anterior, pôs em causa à segurança internacional naqueles espaços, naqueles espaços marítimos, e que levou, de facto, à intervenção da NATO. E a intervenção da NATO, se bem se recorda na semana passada quando aqui estive, foi em resposta a uma solicitação direta do então Secretário-Geral das Nações Unidas, o Banco Imuno. Pediu, digamos, à NATO para intervir. E, de facto, a NATO esteve ali presente e conduziu operações de relevo no combate ao fenómeno no mar, foi muito relevante nesse aspecto, foi menos relevante no combate às causas do fenómeno em terra, designadamente através dos programas de capacitação marítima, aí sim foi relevante e continua a ser relevante na União Europeia, que é um dos grandes produtores, como antes também já referi, de segurança marítima em várias regiões do globo, também ali na região do Corno de África. Portanto, isto era a primeira, aquilo que eu gostaria de referir. Neste momento o fenómeno da pirataria está controlado, mas há vários fenómenos. A CTF 150 e 150, há três, 150, 151 e 152 que pertencem àquela organização, àquela parceria multinacional liderada pelos Estados Unidos, duas delas atuam fora do Golfo Pérsico, uma atua só dentro do Golfo Pérsico e dedicam-se hoje em dia apenas a operações de segurança marítima que não têm a ver com a pirataria, porque a pirataria é um fenómeno que está neste momento controlado e que tende a ficar, digamos, na minha perspectiva, pelo menos na região do Golfo de Áden, tende a ficar assim, dessa forma controlada, porque se virem no slide de cima, uma das bases militares que ali existe é a chinesa, foi, digamos, implementada em 2017, que leva a que haja em permanência vários navios da marinha chinesa naquela região, que continuam a fazer, aliás, trânsitos de comboios ao longo do Golfo de Áden, protegendo os seus navios e também outros que se queiram juntar aos comboios e, portanto, penso que o fenómeno da pirataria não se purá no curto, médio prazo. E, Ju, que era isto que eu tinha para dizer, uma vez mais, muitos parabéns pela apresentação. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Comandante. Eu passo então a palavra ao Dr. Luís Almeida para os seus comentários. Desde já, muito obrigado. Parabéns pelo vosso trabalho, gostei mesmo da vossa apresentação. Vocês estão aqui a tocar aqui num ponto que é folucral, quer dizer, cerca de 90% das mercadorias que passam no mundo inteiro passam aqui nesta zona. E se nós analisarmos a importância que nós damos a nível de unidade internacional, basta olhar aqui um bocadinho com o Djibouti. Djibouti tem bases dos Estados Unidos, Reino Unido, China, Itália, Arábia Saudita, está lá o Japão, está lá a Alemanha e todos os nossos vizinhos espanhóis. Portanto, nós temos que ter noção qual a importância que isto tem. E não estamos a falar aqui apenas de hidrocarbonetos. Estamos a falar tudo que tem a ver mercadorias que também venham da Ásia e também passam por este estreito. Eu não sei se me podem mostrar um dos slides que vocês estão identificados com os shockpoints. Exatamente, é que ele sai ali de cima do lado esquerdo, portanto, canto superior esquerdo. Vocês vejam que os hidrocarbonetos que vêm do Golfo Pérsico passam ali para Ormães, depois passam em Bab-a-Madab, depois passam ali no canal de Suez e depois chegam à Europa. Agora vocês visualizem isto aqui num espaço aqui prazo médio, 5, 6, 7, 8 anos, com possivelmente com bases militares ou com o reforço da presença russa, portanto, do Mediterrâneo, com o conflito possivelmente latente que irá existir entre o Egito e as pedintas siítas do Médio Oriente e nós temos aqui um barril de pólvora possivelmente para o transporte de mercadorias e para o transporte de hidrocarbonetos. Portanto, este aqui é claramente um hot topic a ser resolvido nos próximos anos. por outro lado, eu gostava aqui de fazer apenas aqui uma ressalva porque nós há bocado falámos acerca dos pipelines e falámos dos pipelines que irão diretamente para o Egito e agora estamos aqui a entrar um bocadinho aqui nesta fobia de fazer pipelines pelo mundo inteiro vamos buracar o planeta inteiro com pipelines mas há uma coisa relativamente aos pipelines que é importante os pipelines são rentáveis se forem com distâncias médias os pipelines são rentáveis com distâncias até 3.500 km tudo o que seja transporte portanto de matéria-prima acima de 3.500 km deixam de ser rentáveis porque custos de investimento muito, muito altos e depois nós temos que também pensar nós quando temos um pipeline estamos a meter um risco geostratégico através de países terceiros nós temos um país A que tem uma produção e que começa a transportar por países B, C, D e por aí fora terá que ter acordos de interesses com esses países até o terminal de destino quantos países é que têm capacidade de controlar os seus desenhos numa extensão de 3.000 km não há muitos portanto o risco geopolítico dos pipelines em grande extensão é muito, muito grande portanto isto também é uma das razões pelas quais muitas das vezes os países não fazem pipelines então investem sim em transporte marítimo pronto e era basicamente o meu comentário muito obrigado e mais ou menos parabéns pelo vosso trabalho Muito obrigado Sr. Doutor aqui com a pertinência dos assuntos ligados aqui à energia eu passava então ao Sr. Gonçalo Classo para as considerações finais O usar abrir a boca depois de ter falado como o comandante Gonçalves que estudou esteve presente em operações no Corno da África e escreveu uma tese sobre o Corno da África é um bocadinho estranho mas claro que ali eu só vou sublinhar dois aspectos nós vivemos num mundo em que em muitos aspectos enfim agora por causa do que se está a passar na Ucrânia já não é bem assim mas que se está a substituir as guerras militares por guerras económicas e as guerras económicas como sempre ao longo de todo o tempo no mundo tem muito a ver com a disputa de recursos e nós de facto se nos lembrarmos do Médio Oriente e ali como se estava a falar do Egito um dos recursos mais escassos e mais dramático é a água potável Israel e os povos oficinos um dos grandes problemas de facto é o recurso da água potável e portanto nós devemos considerar como determinante muitas vezes aquilo que nós temos aqui por garantido como seja a água potável que nunca nos ocorre que possa faltar mas ali falta como também temos que perceber a ida de muitas nações árabes e a China para a África não é só por razões de ordem militar mas também compram terras por razões de alimentação porque é indispensável alimentar isso como é e portanto se nós olharmos para o corno da África com tudo o que se passa ali em termos económicos do que se estava a dizer do comércio e por aí fora é de facto uma das zonas críticas do planeta e de Djibouti como estava a lembrar o Luís Almeida quer dizer aquele tapejado de bases e eu devo dizer que não gosto muito de falar do corno da África porque me lembra sempre que nós dominámos completamente o Índico mas nunca dominámos o Golfo de África e a Etiópia o problema não é de hoje o nosso Paulo da Gamas lá andou em grandes escaramuças mais que escaramuças a defender os cristãos e teópolis e ali o que nós também devemos ter atenção é que se percebe perfeitamente que os problemas mesmo no mundo árabe existem nós vimos aquilo como se fosse uma unidade mas não só o Iêmen diz-nos exatamente as profundas e terríveis cisões que existem no mundo árabe enfim já passamos o tempo muito obrigado e os parabéns por mais uma magnífica apresentação dessa senhora e mais os seus dois homens muito obrigado vamos então passar aqui a última apresentação desta sessão a frente é aqui muito boa tarde o nosso grupo Andréa o Ronaldo e o Major Rui Soares que está em Timor tivemos como tarefa explicar o canal do Suez e entendemos que não fazia sentido para nós estar a explicar o canal do Suez desermanado da conjuntura regional e tomámos por opção e por estratégia explicar os interesses russos no Mediterrâneo e a partir daí estamos também sem falar nisso a explicar os contra-interesses do outro bloco e portanto o Suez está aqui assinalado um primeiro interesse dos russos é Benghazi a base naval que aí estão a construir não desermanar também Benghazi de Tobruk que é ali na linha de fronteira com o Egito e a importância de Tobruk tem a ver com a importância da qualidade do petróleo que daí é extraído há pouco falou-se da qualidade do petróleo da Nigéria este é tão bom ou melhor ainda porque a refinação é muito barata esquecemos-nos de colocar ali a Argélia que é outro ponto de apoio marítimo importante para para a Rússia também os treitos Gibraltar também não nos faz sentido estar a falar do Suez sem estar a falar dos treitos Gibraltar porque estes dois choke points estando bloqueados voltamos ao antigo Império Romano e ao Mareclausum e daí a importância destes choke points para a Rússia e daí a importância da Crimeia para a Rússia é a saída que eles têm para para o mundo para o Mediterrâneo para o Atlântico e para o Índico e daí também e antes de irmos aos Bósforo e aos Dardanelos também a importância do Donbass e do Luhans para a Rússia porque se a Turquia que tem soberania sobre os estreitos de Dardanelos e de Bósforo fechar estes estreitos o Mar Negro deixa de ter saída e a Rússia tem que ter uma porta de saída não por mar mas por terra e daí esses enclaves digamos assim onde agora vão querer realizar o tal referendo e querem colocar aquilo sobre a sua soberania porque é o plano B russo para a saída por terra caso a Turquia bloqueie estes estreitos daqui também se percebe a importância da Turquia em ser mantida enquanto mediador da paz entre ou mediador entre os dois blocos depois aqui também se explica mais dois pontos de apoio são mais do que isso a razão pela qual a Rússia nunca deixou cair a família Assad na Síria Tartus tem mais uma base naval e Latakia é uma central de inteligência eu chamo-lhe o Echelon russo apontado à Turquia apontado à NATO portanto esta é a importância do Mediterrâneo para e do Suez e do Estreito de Gibraltar para a Rússia e daí a importância também da Crimeia relativamente ao canal do Suez uma coisa que provavelmente os senhores e as senhoras me desconhecerão é que o canal do Suez sempre existiu sobre outro formato no sentido em que falámos agora falou-se agora da importância do Rio Nilo a proximidade do Rio Nilo para o Mar Vermelho sempre sempre houve planos e obra concretizada de se desviar o percurso do Nilo para do Mar Vermelho se aceder diretamente ao Mediterrâneo e isso foi conseguido no século XIII antes de Cristo ficou conhecido como o canal dos faraós é muito simples nós imaginarmos o poder humano que eles necessitaram para construir as pirâmides esse mesmo poder humano também foi utilizado aqui para construir esse canal que ligava o Mar Vermelho ao ao Nilo e daí a navegabilidade do Nilo permitir este acesso este corta-caminho para o Mediterrâneo mais tarde 500 anos antes de Cristo também os persas fizeram a mesma coisa ou seja estes canais entre o Nilo e o Mar Vermelho sempre foram construídos e destruídos conforme os poderes políticos e as guerras que havia na região e depois chegamos ao nosso ao século XVI e ao nosso Afonso de Aldoquerque que também tinha precisamente esse plano ele tinha dois planos não vou referir o segundo o segundo não tem a ver com o Suez tinha a ver com com outro assunto que não vou não vou abordar para não perder tempo mas Aldoquerque montou presença ou fixou presença portuguesa na ilha de Socotorá portanto no Golfo de Azen e daí a importância quem controla a entrada de Babo Almendap controlava até a península do Sinai cá mais a norte em 1869 dá-se a inauguração do canal do Suez a curiosidade histórica é que foi o nosso Eça de Queiroz o jornalista enviado pelo Diário de Notícias que fez a reportagem e a cobertura desta inauguração depois debate-se se a ópera Aida terá sido encomendada à Verde ou não para a inauguração desta obra mas confirma-se que não porque a inauguração ou a premiere desta obra é dois anos depois da inauguração do canal do Suez e o canal do Suez construído por um consórcio britânico e francês mais tarde fica bloqueado entre 1967 e 1975 com o conflito israelo-árabo que ficou conhecido como a crise do Suez a crise dos combustíveis em 73 nomeadamente toda a gente sofreu do aumento de gasolina inclusivamente aqui também em Portugal aliás é uma memória muito próxima de todos nós e depois em 2015 há também um alargamento do canal do Suez sendo que neste caso é uma mera digamos que operação política do general Sissi é uma das formas que ele tem para depois do golpe se consolidar no poder é de entrar pela lógica keynesiana das grandes obras públicas quanto aos dilemas 12% da economia do mundo passa por este canal é um atalho entre a Europa e a Ásia entre os dois competinentes que representam 63% do PIB mundial isto são números do FMI 2021 há um crescente aumento das importações e das exportações nos últimos anos o que coloca torna este eixo estratégico economicamente muito viável em termos de poupança de tempo e de recursos já que se demora 11 a 16 horas esta travessia e isto encurta entre 9 a 10 dias se se for pela rota do cabo isto não tem preço em termos globais recentemente o bloqueio provocado portanto isto há um ano e meio em março do ano passado o vento esteve de feição para nos dar este exemplo o Ever Given ficou bloqueado ou bloqueou o canal do Suez era um navio com 400 metros de comprimento e 60 de largura 219 mil toneladas e impediu centenas de outros navios em média uns 200 e estão aqui bem patentes o bloqueio que este bloqueio provocou que este tampão provocou o canal bloqueado representou entre estes 200 navios representaram 400 milhões de dólares em mercadoria parada equivalente a quase 10 mil milhões de dólares por dia em prejuízo e este impacto foi global ainda nesta questão neste global da importância do canal do Suez indústria comércio navegação prejuízo diário de 10 mil milhões como foi dito houve um impacto nos preços petróleo frete produtos a consumir 12% do comércio global passa por aí reduz a distância entre os mares Mediterrâneo e Índico em 9 dias 9 a 12 dias em média área fortemente militarizada regionalmente não o canal aliás agora nas conclusões finais vou falar precisamente disso que é uma área desmilitarizada relativamente à pergunta qual é que é o engajamento que a comunidade internacional deve ter nesta área nós chegamos à conclusão que a comunidade internacional não deve fazer absolutamente nada ou seja indo ao promenor desde que as condições atuais se mantenham quais são essas condições atuais que continua a haver um cumprimento na íntegra da convenção de Constantinopla de 1888 que garanta livre circulação quer em tempo de guerra quer em tempo de paz e que estabelece o Suez enquanto zona desmilitarizada outra coisa que continua a acontecer é a manutenção da cooperação técnico-militar entre os Estados Unidos e o Egito ninguém sabe qual é que é o valor é um número secreto o valor desta cooperação técnico-militar mas ela andará entre os 2 mil milhões e os 3 mil milhões de dólares ano detalhe importante quando o Sisi toma o poder em 2013 os Estados Unidos não consideram nunca consideraram esta tomada de poder como um golpe de Estado e chamaram-lhe sempre um military takeover porquê? porque os Estados Unidos não têm relações com governos saídos de golpes de Estado e portanto houve aqui esta semântica precisamente para se manter este acordo técnico-militar e esta ligação económica direta com o Egito isto é importante porquê? porque neste momento o dinheiro não está só do nosso lado durante o ramadão de 2012 e de 2013 o Qatar a Arábia Saudita e a Turquia forneceram sobretudo combustíveis e cereais para que nada faltasse ao Egito neste período de tempo e portanto se não estiverem lá os Estados Unidos esse espaço esses 2 mil milhões a 3 mil milhões vão ser ocupados por outro ator qualquer a União Europeia deve obviamente continuar a acompanhar os Estados Unidos neste âmbito e um dado muito importante é também apoiar fomentar e publicitar cada vez mais a soberania exclusiva egípcia sobre o canal do Suez porquê? porque o Estado tem que ter um adquirido de tal forma importante para a sua sobrevivência que não o queira perder e portanto o Egito enquanto Estado soberano neste choke point garante a sua viabilidade e garante o fluxo permanente deste comércio promover e isto também é uma coisa que está a acontecer que é promover apoiar o binómio Egito-Israel enquanto futura solução na vasta rede de fornecedores de gás à Europa em alternativa ao gás russo o chanceler Schultz está a trabalhar nisso no fim de semana passado teve na Arábia Saudita no Catar e nos Emiratos e portanto e também Israel e Egito também é importante que Israel esteja hermanado com outros Estados Árabes para que isso sirva de exemplo para que sirva de efeito carambola e outros Estados Árabes adiram e abram relações diplomáticas com e boas relações com o Egito com Israel eu termino já este mapa nós escolhemos colocá-lo aqui para explicar que e mais uma vez na lógica que a comunidade internacional não tem que fazer nada não fazendo nada o aquecimento global vai continuar e vai provocar o desgelo da calota polar e este futuro a futura rota que se prospetiva no futuro vai diminuir em 14 dias esta rota do cabo não a do canal de Suez mas isto a acontecer vai tornar vai enfraquecer a importância do canal de Suez num futuro próximo muito obrigado muito obrigado uma apresentação com informação bastante pertinente eu passava a palavra ao grupo que também trabalhou esta temática boa tarde a todos comandante Marcel Félix da Marinha do Brasil primeiramente parabenizar o grupo pela abordagem eu vou colocar algumas reflexões não perguntas direto ao grupo até porque a gente entende que cada grupo tem um olhar sobre o tema e a maneira de realmente fazer abordagem primeiramente achei muito interessante a abordagem do grupo em relação a Rússia a busca eterna da Rússia para sair das águas quentes e tentando usar o Mediterrâneo para isso então a gente veio ali principalmente na Síria ela mantém aquelas bases navais e mantém inclusive meios existe o esquadrão russo ali alguns navios russos que ficam ali naquela região que complementam a sua estratégia naval do Mar Negro a Rússia utilizou muito a Síria e a guerra civil na Síria como um tubo de ensaio para os seus mísseis Calibi que ela lançava inclusive do Mar Cáspio e existe uma conexão fora o período obviamente do inverno entre Mar Negro e Mar Cáspio onde ela consegue fazer esse translado de navios também então toda essa região ela faz uma grande estratégia naval que a gente tem visto aí muito nessa guerra agora com a Ucrânia somente mesmo para complementar aí o que o grupo falou que eu achei muito interessante outra questão que aí foi uma coisa que nós conversamos dentro do nosso grupo é que analisar o canal de Suez sem analisar a rota Suez como um todo fica até um pouco difícil não existe o canal sem os estreitos os choquemontes tanto que é o próprio canal quanto lá no Chifre da África então fica um pouco complicado não analisar toda a rota mas olhando pelo lado da geostratégia a gente pode analisar aí três pontos fundamentais primeiro a geografia o canal está situado numa região extremamente rica em petróleo e que o mundo depende muito disso então a geografia em si já é um fator preponderante nessa questão na posição que o canal se encontra outra questão é a história a história nos mostra a crise do Suez que teve tivemos um problema sério no canal depois a guerra dos seis dias que paralisou o canal também e agora recentemente como o grupo mostrou o encalhe do Ever Given então a história nos mostra frequentemente que podem sim haver problemas em relação ao canal gerando grandes custos por exemplo o próprio encalhe do navio gerou o custo de 400 milhões de dólares por dia em média fora os outros questionamentos depois em relação a atrasos de navios então isso realmente é algo relevante que preocupa de certa forma a comunidade internacional outra questão são os atores na região a gente percebe a luta pelas disputas hegemônicas na região tanto dos Estados Unidos que tem uma forte influência na região inclusive com a sua política externa baseada em ativos militares várias bases militares estadunidenses na região a gente vê a China buscando relações muito mais bilaterais com vários países Egito Arábia Saudita a gente vê a Rússia também buscando uma relação bilateral forte com o Egito então são as potências hegemônicas tentando buscar manter sua influência na região junto com atores regionais interessantes Arábia Saudita Egito Emirados Árabes Unidos que também influenciam diretamente na guerra do Iêmen uma questão que eu acho que é relevante para uma reflexão é um ator diferente nessa história toda que é o Irão ele busca um espaço xiita fugir do canal e se possível atrapalhar um pouco até esse fluxo ele é o único mais antagonista na região e o próprio problema dos jihadistas da Península arábica que também podem vir a causar algum tipo de problema no canal em si de forma geral a gente vê que a comunidade internacional tanto os atores regionais quanto os extra regionais exceto realmente o Irão e os grupos que podem vir a causar problema todos desejam realmente que o canal continue com sua fluidez normal sem problemas de navegação e mantendo o comércio mundial eram essas as questões que eu tinha para colocar obrigado a apresentação do grupo parabéns e se alguém mais do grupo quiser colocar alguma coisa deixo a palavra aberta obrigado muito obrigado passo então a palavra para o grupo se quiser dizer algum complementar alguma questão que foi aqui colocada se não obrigada pelos comentários eu só queria realçar que às vezes nestas questões olhar para o passado é realmente importante e nós se calhar por vício de formação olhámos um bocadinho aqui para a questão histórica e para alguns detalhes importantes mas a história de facto é cíclica e se nós prestássemos eventualmente mais atenção a determinados padrões e a evidências que a história nos vai dando provavelmente algumas coisas seriam mais fáceis de resolver era só isso obrigado muito obrigado do comentário pertinente e assim sendo vamos passar aqui sim para a mesa e eu passo a palavra que é o nosso amigo Gonçalo Colasso para as intervenções finais e a Gonçalas Obrigado muitos parabéns mais uma excelente e muito exaustiva tanto quanto é possível quer dizer nós costumamos dizer meter o possível na poteja aqui a meter o oceano no canal do Suez que não é fácil de facto e a Europa e tudo isso eu gostei muito da abordagem numa visão mais global e sobretudo por chamar a atenção para uma nação ou um país que hoje em dia as pessoas nem sempre não a devida importância que é o Egito que por várias razões enfim depois daquela quase humilhação do Nasser se tornou mais como hoje se diz low profile mas o Egito continua a ser uma grande potência na região e com a qual se tem que contar e o Egito também tem sido apesar de tudo aquele que conseguiu primeiro ou primeiro esteve disposto a alinhar com Israel e portanto também para pacificar a região portanto eu acho que é de facto de grande importância e as bases na Síria da Rússia eu lembro não este ano mas no ano passado o Putin fez questão de celebrar o dia da Marinha Russa na base na Síria isto para mostrar a importância e que ele confere à sua permanência no Mediterrâneo enfim não aqui contato especialista não quero tomar mais a palavra mas mais uma vez uma excelente excelente apresentação parabéns muito obrigado muito obrigado passo então ao doutor Luis Almeida para a próxima intervenção muito obrigado gostei muito da vossa apresentação foi bastante clara a maneira como vocês apresentaram a geopolítica do Mediterrâneo também está ligada intimamente ao canal do Sofejo foi uma perspectiva muito interessante nomeadamente através dos interesses russos uma questão que a mim parece sempre relevante é o facto da Rússia ter passado de um porto de águas castanhas para múltiplos portos de águas castanhas e por aqui há aqui uma coisa bastante interessante também que tem a ver com a própria doutrina militar naval russa que neste momento olhando para aquilo que a Rússia está a fazer e analisando os documentos da transação russa algo aqui não está a bater certo a Rússia é uma potência é uma potência marítima nomeadamente a nível de forças de submarinos não tanto a nível de navios de superfície e portanto isto aqui levanta uma grande questão são bases navais com que intuito colocar lá submarinos colocar navios de superfície colocar forças especiais colocar projeções de força portanto eu acho que isto aqui há aqui imensas pessoas aqui da marinha portanto isto é uma questão que era bastante interessante interessante tentar perceber porque todos nós sabemos que os focos que os pontos de gravidade são muito importantes e às vezes quando nós falamos de política externa russa e da doutrina militar russa o que às vezes aparenta não é portanto seria interessante também analisarmos isso por outro lado eu achei também interessante o facto vocês também terem falado do facto do bloqueio do próprio canal do Suez porque uma das coisas mais importantes no nível portanto no preço final ao consumidor e que não se fala muito é o preço do frete e foi falado que se nós tivermos um bloqueio por parte do canal do Suez aumentamos o trajeto em cerca de 10 a 11 dias portanto um bloqueio constante do canal do Suez automaticamente era um aumento astronómico em tudo o que era comodatiz portanto no nosso dia a dia e por outro lado e acabando falaram de Israel falaram muito bem não é muitas vezes falado é uma potência regional é uma potência regional nuclear é uma potência regional nuclear que se encontra alinhado maioritariamente com as administrações republicanas dos Estados Unidos não tanto com as democratas neste momento uma das coisas que é o próprio presidente Zelensky que falou foi o facto da ajuda por parte de Israel da posição por parte de Israel ser ambígua portanto mais uma vez mais uma névoa no meio desta análise aqui toda qual é que é realmente o papel de Israel no futuro do Mediterrâneo e da competência regional muito obrigado gostei muito da apresentação dos slides da forma como foi feita a apresentação e vou tentar não tomar muito tempo nesta intervenção final gostei muito também da forma como lidam com este tema fazendo fazendo enfim passo a expressão fazendo a ligação com digamos a saída ou a necessidade da saída da Rússia do seu espaço um espaço interior um dos seus espaços interiores que é o Mar Negro isso mostra aliás a relevância do Mar Negro na política externa e na política marítima russa e eu penso indo aqui agora ao encontro daquilo que disse o Dr. Luís Luís Almeida a passagem que era de bases de águas interiores que referiu Castanhas para mais bases nessas águas mas é a partir dessas águas neste caso já no Mediterrâneo que lhes vai permitir aceder águas oceânicas designadamente no oceano no oceano atlântico e portanto isto mostra de facto a relevância do Mar Negro nesta política marítima russa na minha perspectiva foi muito interessante eu mais dois ou três comentários a relevância isto de facto tem que eu também concordo isto tem que ser visto de forma integrada não se pode falar do mar não se pode falar do canal do Suez temos que se calhar também falar um bocadinho do Mar Vermelho do Estreito Babel Mandeve do Mediterrâneo estas coisas estão de facto ligadas e o que temos vindo a assistir eu há pouco não falei com a questão da economia de tempo mas agora ainda tenho mais um minuto ou dois nós estamos vindo a assistir a uma militarização de todo o Mar Vermelho começando pelo Djibouti de facto onde existem muitas bases militares de diferentes estados mas também no Sudão existem essas bases mas o Egito o Egito que é um país que temos falado muito vai reativar se é que já não o fez o seu comando naval precisamente no Mar Vermelho a Etiópia que não tem uma saída para o mar desde que digamos a Eritreia se tornou independente vai reativar a sua marinha o que é interessante vai reativar a marinha não tendo uma saída direta para o mar terá que o fazer ou através da Eritreia de quem agora parece serem grandes amigos não foi assim nos últimos 20 anos ou através do Djibouti mais um mais um no Djibouti que seria que seria a sua ideia inicial e portanto isto e depois temos o conflito o conflito yemenita que é muito mais do que um conflito interno do Yémen é de facto o que está a assistir ali é uma verdadeira guerra fria entre dois blocos liderados pelo Irão e os seus acólitos designadamente os rebeldes úteis no Yémen e o bloco liderado pela Arábia Saudita que tem os Emirados Armas Unidos como principal digamos como o seu braço direito e portanto aqui é muito mais do que um conflito localizado é um conflito regional tudo isto confere a este espaço um espaço de grande relevância que começa de facto no Estreito Balbo e na Neva Sul e termina no canal do Suez também julgo que era importante referir isto portanto há aqui disputas geopolíticas muito relevantes já e que tendem a aumentar no futuro próximo relativamente não temos tempo mas há duas escolas de pensamento de estrategistas navais russos que seguem os grandes pensadores clássicos o Almirante Mayne e o Sir Julian Corbett e porventura muitas vezes entram digamos em conflito interno uns com os outros que determina por vezes opções mais de marinha oceânica ou opções mais de marinha digamos costeira sendo que neste momento o que temos vindo a assistir é essa opção por uma marinha mais costeira ainda assim relevante porque os submarinos digamos são sempre uma ameaça para qualquer para qualquer Estado eu terminaria por aqui dando os parabéns gostei muito aliás gostei muito de todos os trabalhos mas gostei muito do vosso muitos parabéns muito obrigado antes de terminarmos e porque efetivamente a partilha de conhecimento é uma coisa dinâmica eu vou passar a palavra aqui sim ao nosso amigo Gonçalo Plasso para um último comentário relativamente aqui sim a esta temática não eu penso eu só tinha pedido era só para fazer uma é um bocadinho é um quase um à parte mas só para dizer que eu próprio eu não tenho tanta certeza quanto ao retorno da rota do Ártico porque se fala muito que vai encurtar vai baixar sim tem importância mas tanto quanto se sabe o calado nos navios não pode ser muito elevado e nem todas as rotas que vêm sobretudo para o Mediterrâneo tem grande interesse em passar a virem pelo Ártico e portanto e pois há continua a haver problemas ali no Ártico portanto eu não estava tão certo das consequências drásticas é um bocadinho quando se alargou o canal do Panamata mas nós também dizíamos que íamos aqui receber fundos e mundos vindos da América absoluta na área da América da América da América da América da América da América Muito obrigado chegamos então ao fim aqui de mais um workshop no âmbito aqui do curso dos africanos que tem sido hábito nestes cursos ao longo do tempo e cada vez com novas dinâmicas novas temáticas novas discussões todos nós ficamos a aprender portanto e é uma das vantagens que este curso tem pela sua diversidade e portanto eu gostava que lhes juntassem a mim uma salva de palmas para todos aqueles que estiveram aqui a trabalhar e a contribuir Muito obrigado Sr. Comandante eu nem sequer vou tirar esta imagem fantástica da última apresentação foi realmente fechar-me-lhes realmente com a chave do ouro eu como coordenador resta-me agradecer o vosso empenho realmente deram aqui uma dinâmica muito interessante ao curso de estudos africanos agradecemos o vosso empenho e pronto penso que foi uma boa experiência para todos vós em segundo lugar gostaria também de agradecer aos membros do júri que puderam estar presentes e que e assim comentar enfim com já com algum saber e com e com e com alguma experiência também todos estes trabalhos e que enriqueceram também o curso de estudos africanos desta forma temos em forma de agradecimento como forma de agradecimento temos aqui umas ofertas para presentear os membros do júri e aqui uma salva de palmas muito obrigado então muito obrigado a todos em nome do senhor coronel em nome do nosso jornal comandante muito obrigado e terminamos assim o nosso workshop muito obrigado e aí temos Tchau.